Eu sou Ana Paula Cruz, empreendedora da Casa São Paulo Joias. A Casa São Paulo Joias é uma joalheria online. E estar na mentoria Impacto foi um divisor de águas na minha vida. Antes de estar na mentoria, eu não tinha as estratégias claras. Então, assim, eu queria vender, ficava muito feliz quando vendia, fazia algumas ações, mas o resultado não era satisfatório. E agora, depois dessa transformação, depois de tudo que eu aprendi e coloquei em prática, os resultados são, assim, muito melhores. Antes eu vendia, um mês que a gente vendia bastante, era tipo 10 unidades por mês. Agora, hoje, o meu faturamento cresceu sete vezes mais depois que eu entrei na mentoria. E vai crescer muito mais, vai crescer muito mais. Porque eu cresci quanto? 250%? É isso? Mas eu não estou satisfeita ainda com esse resultado.